Olá, vídeo de hoje eu estarei respondendo aos comentários que foram feitos no vídeo anterior Ancião jovem na igreja, existe isso? e mulher anciã Houveram alguns comentários muito interessantes que eu quero estar respondendo nesse vídeo Então assista até o final, deixe seu comentário e vamos ao vídeo Mas primeiro olhe na descrição, você vai encontrar um bacharel em teologia Caso você queira aprender um pouco mais e por aí seguimos nossa vida, ok? Bom, eu vou olhar alguns comentários que eu achei extremamente interessantes Então eu acho que eu tenho que estar respondendo aqui Eu vou pelos comentários mais antigos Eu tenho 31 anos e sou ancião Na verdade o primeiro comentário aqui é de um cara chamado Yang Adolfo, por que em Tito 2, 3 todas as versões não trazem presbítera? Isso que no texto grego fala mais traz anciã Sei que é a mesma coisa É porque... Por questão de tradução, tá Yang? Essa primeira pergunta já por questão de tradução ela é mais... Ela é mais fácil, né? Então... Colocou como... E por aí vai Tá? Então colocou... Não anciã, mas mulher velha, né? Colocou a velha E por aí vai O segundo comentário que tem é o do Marcos Antônio Eu tenho 31 anos e sou ancião Bom pro ser, velho Bom pro ser E o tal cargo de jovem ancião Que eu já ouvi falar Pô, eu já vi isso, velho Ah... Você tem um grupo de 10 líderes na igreja local Lá... Seja qual o sistema que a sua igreja use E você faz cota de jovens lá no presbiterato Ou no ancionato As caras fazem cota Aí falam, não, esse é o ancião jovem Ancião jovem Puta merda Bater na pessoa que inventou essa expressão Bater 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 Micaías É... 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 É bravo, mano É bravo, é bravo Micaías Eu tenho 21 anos Eu, ancião, não daria certo de jeito nenhum Somos dois Somos dois, irmão Somos dois Eu tenho 29 Já tô indo pra 30 E não me vejo nesse cargo hoje No momento em que eu me encontro da vida Na maturidade que eu me encontro da minha vida Beleza? Concordo com você, Micaías Né? Eu também não me vejo hoje Quando eu era mais novo de igreja Eu coloquei lá Quero ser o seu Quero ser o seu Ah, pelo amor de Deus, mano Só dor de cabeça e responsabilidade Aí eu não teria tempo de gravar vídeo aqui E comentar Então concordo Sérgio Oliveira Olá, boa noite Qual era a idade de Timóteo e Tito Quando entraram no presbitério Lá fala que eles receberam Imposição de mãos O texto bíblico fala que eles receberam Imposição de mãos Ok? Lá diz isso Não diz a ideia deles E também não fala que eles eram anciãos Eles receberam Imposição de mãos E eles começaram a atuar Começaram a atuar Com uma liderança Mas uma liderança jovem E não uma liderança de ancião Acho que Eu acho que isso é forçar a barra Tipo A gente pegar o texto Deixa eu pegar aqui Eu teria que buscar a referência Timóteo Jó Aqui ó Achei o texto Timóteo capítulo 4 Versículo 12 Ninguém falando sobre Timóteo Ninguém despreze a tua mocidade Mas se exemplo dos fiéis Na palavra No trato No amor No espírito Na fé Na cruz Persiste em ler Exortar E ensinar Até que eu vá Não despreze o dom Que há em ti Do qual foi dado Por profecia Por imposição de mãos Das mãos do presbitério Veja O texto aqui Está dizendo que Timóteo Ele recebeu Imposição de mãos Dos presbitérios Mas não está dizendo Que ele ali Era um ancião Ele pode ter sido recebido Na questão da liderança Com um daconato Para cuidar de uma determinada área Pregar, exortar E por aí vai Mas necessário Não fala que ele virou ancião Então É interessante Essa questão aí Então A Bíblia não fala Nem de Timóteo Nem de Tito A idade Se fala também Passou batida Tá, Sérgio Roberto Lima Interessante Mas também tem jovens De 30 a 45 anos Que são bem Mais maduros Do que muito velhos Por aí Cara Mas eu vou falar Uma coisa pra você Roberto Vem cá Vem cá Vem cá Aqui Agora é papo sério Eu notei Pra mim Pra mim Eu senti aqui pra mim Eu notei Que o trato das pessoas No dia a dia Hoje É diferente Eu notei Que dos meus 27 Para os meus 28 anos O trato das pessoas Para comigo Mudou Mudou Por quê? Porque eu já não tenho mais Uma fisionomia de jovenzinho Eu já não tenho mais Um jeitinho de jovenzinho E olha que eu sou Quem eu sou Mas as pessoas O trato das pessoas Para comigo Mudou 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 Então assim Eu acredito Que até os 27 25 anos de idade A gente ainda é Tratado como moleque E de fato Na nossa profissão Na profissão De pedreira Eu trabalhei Esse tempo atrás Com um rapaz Que ele é mais novo Que eu Ele tem 23 anos de idade Mas ele já era empreiteiro E tal E ele se tornou meu chefe Eu já trabalho com o pai dele E ele falou Dufo Às vezes eu fui fazer orçamento Os caras não davam moral para mim Por quê? Porque ele era jovem Ok? E eu Quando eu chegava mais novo E falava que era pedreiro Os caras não levavam a sério Não levavam a sério Entendeu? Colocava eu lá Para trabalhar de meio oficial Alguma coisa assim Para dizer Vamos testar você Como mais jovem Mais forte Então Para fazer os trampos mais brutos Mas hoje não Quando eu chego e falo Eu sou pedreiro O que mudou? Mudou claro Que eu tenho mais experiência E isso e tal Mas o que que acontece? Então assim Hoje eu percebo que eu O trato que eu recebo Com 28 anos de idade Não é o mesmo que eu recebia com 26 Não é o mesmo que eu recebia com 25 Não é o mesmo que eu recebia com 20 Não é o mesmo As pessoas me tratam diferente Ok? Aí falam Não que isso muda, Dufo Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui Com o que eu perguntei Eu perguntei Que tem jovens de 30 a 45 anos Que são bem mais maduros Do que muito velhos por lá Agora eu vou dizer uma coisa para você Eu hoje estou com 29 anos de idade Eu percebi a mudança de 27 para 28 Então 28, 29 Na verdade é 28 para 29 Eu percebi que Nos meus 28 anos e 29 anos de idade O tratamento mudou As pessoas me olham Com mais maturidade As pessoas me olham com muito mais respeito Não olham para mim Para mim dizendo assim Você é um moleque Eu percebi isso Eu senti isso E não é pessoas que me conhecem do YouTube É no dia a dia No dia a dia São muito mais maduros do que muito velhos por aí Só que acontece o seguinte Quando você tem uma certa A gente pode colocar no esporte Vamos colocar no esporte O moleque começa jogando bola com 17, 18 anos de idade ali Na verdade já com essa idade já profissional E ele começa a se destacar com essa idade Com o passar do tempo Ele vai ganhando mais força Eu sinto que a minha força O auge da minha força foi com meus 28 anos de idade Então um jogador com 28 anos de idade Ele tem muito mais experiência do que um cara com 20 Profissionalmente falando também Num esporte, no futebol E de vida também Um cara com 28 anos Eu, deixa eu falar aí Com 29 anos de idade, cara Eu resolvo as coisas De maneira bem diferente Do que como eu resolvia quando eu tinha 20 anos de idade Por quê? Mais ano de casamento Mais ano de pendenga Mais ano de perrengue Já passei por muitas dívidas Literalmente eu já passei por dívidas Eu estou saindo de uma agora Já estou saindo de uma agora Espero pagar O mais breve possível Então Existe uma experiência na vida adulta Eu vou colocar a minha vida adulta A partir dos 20 anos de idade que eu tive quando eu casei Que faz com que a gente tome algumas decisões Melhores Então quando você chega nos 30 anos de idade Você está no estilo O correto é você estar no estilo de maturidade Que lhe permita você conversar com uma pessoa de 50 anos Que lhe permita conversar com uma pessoa de 60 anos Você com 20 anos de idade Você não consegue conversar com uma pessoa de 60 anos Você não consegue conversar com uma pessoa de 50 anos Você vai ensinar o quê Para uma pessoa de 50 anos? Fala Fala comigo, mano Você com 20 anos de idade Você acabou de sair das frausas Mas você já com Na casa dos 30 Como eu já estou indo Na casa dos 30 Você já passou por uns perrengues Você já teve que escolher entre pagar conta de água E pagar conta de energia Teve que correr atrás de comprar um puxão de gás Porque o negócio só apertou pro teu lado É ou não é, fi? É ou não é? É ou não é? Por que eu passei por isso? Eu passei por isso Entendeu? É o perrengue de você ter que tomar uma decisão difícil Às vezes ter que sair de um trabalho e ir pra outro E não saber que tomar posição Entendeu? Então Não lhe permite O que que acontece hoje? O que que acontece hoje, Roberto? Existe uma idolatria à juventude Como assim, Adolfo? Uma idolatria à juventude Nós da década de 90 E muitas pessoas também que nasceram antes da gente Um pouco antes Viveram num processo de idolatria à juventude Como assim idolatria à juventude, Adolfo? Desculpe eu repetir isso Mas eu tô tentando juntar informação Juntar algum exemplo mais lógico aqui A gente liga a televisão Mocinha de 19 anos de idade De 20 anos de idade Você tem mulheres com 40 Querendo parecer que tem 30 Entendeu? Nenhuma mulher gosta de ser chamada Uma mulher com 50 anos de idade Não gosta de ser chamada de senhora Ela quer andar de roupinha curta Igual a menina de 18 anos Tem muito disso As pessoas Você chega e chama ele de senhor O cara fala assim Não, o senhor tá no céu As pessoas Muitas pessoas Algumas pessoas Ou boa parte das nossas Eles ficaram presos Num culto à juventude Num culto à juventude Temos que parecer jovens Belos Bonitos Para sempre E não é assim que funciona a vida Então o que acontece E fora que A nossa geração Ela foi educada De uma maneira um pouco diferente O que que acontece Nossa geração Eu falo nós Nascidos na década de 90 Que hoje somos A galera que tá nos 30 Nós da galera de 90 Tivemos uma infância melhor Que os nossos pais E o que acontece Os nossos pais Deram algum conforto Muitos pais Que tiveram dificuldade Na infância deles Puderam dar algum luxo Algum privilégio Pra nós aqui A nossa geração Da década de 90 Quem é nascido em 90 E aí meu amigo Não souberam educar a gente Não souberam educar a nossa geração E aí o que acontece Você vai ter Eu tenho amigos Que tem 30 anos de idade Que não saíram de casa Que não se casaram Que não tem profissão Que não estudaram Que não fizeram porcaria nenhuma Na vida deles Eles não amadureceram E assim Não é uma família estruturada Rica isso aquilo Não Não tô falando Não é isso que eu tô falando Eu tô falando de pessoas Que são pobres Igual nós Igual eu Pessoas da classe C Filho de trabalhador Entendeu? Só que o pai Falou Não filho Você não vai trabalhar agora Você não precisa trabalhar agora Você vai estudar A mulher que fez lá Cursinho de inglês Não serve pra porcaria nenhuma Saiu da escola Fazendo curso de inglês E o cara não saiu E não pretende sair de casa tão cedo Então você tem pessoas Que não amadureceram Na idade que era pra amadurecer Eu me lembro muito bem Quando eu fui Visitar a cidade que eu nasci Leme A cidade que eu cresci também Passei adolescência E eu encontrei Eu já com meus De estar com 20 Estava com 20 anos de idade Foi Estava com meus 20 anos de idade Eu cheguei na cidade E encontrei os meus amigos Aqueles que estavam Quando eu saí com 17 Voltei com 20 Eles estavam na mesma coisa Todo mundo na cidade Estava na mesma coisa Quem trabalhava na bicicletaria Continua trabalhando na bicicletaria Quem não trabalhava Continua não trabalhando Entendeu? Então Tem pessoas que não amadurecem Quem morava com a mãe Continua morando com a mãe Entende? Então tem pessoas que não amadureceram E aí você junta isso A má educação Com esse culto à juventude Com esse culto à juventude E aí meu irmão E aí na merda Por quê? Porque o cara não vai evoluir Profissionalmente O cara não vai evoluir Como pai de família O cara não vai evoluir Como pessoa E aí Não dá Pelo contrário Também ocorre também Em outros casos O cara ocorre também Do cara amadurecer Como pessoa muito cedo Ou amadurecer De acordo com os anos E aí você vai ter Pessoas jovens No caso Uma galera com 30 anos de idade Que amadureceu Pela natureza Naturalmente E que se ela vai conversar Com um cara de 30 ou 45 anos de idade Ela consegue dialogar Um cara com 45, 50 anos de idade É a idade do meu pai Meu pai morreu com 55 Deixa eu voltar pra pergunta aqui Então assim Você vai encontrar essa galera Que não amadureceu Eu tô perdido aqui Que não amadureceu Você vai encontrar Então fazer o que Então é de pessoa pra pessoa E eu acho que isso vai se intensificar Até sair do assunto Isso vai se intensificar na nossa geração Porque a galerinha que tá chegando agora Que tem acesso à internet Tem uma visão de mundo diferente Muito diferente da nossa Entendeu? Então essa galera Quando tiver 20 anos Já tem Tem um moleque com 20 anos de idade Que amadureceu muito mais rápido Do que a nossa geração Porque eles cresceram Num contexto de internet Cresceram num contexto De conseguir vencer na vida Diferente do nosso Diferente dos nossos pais E nós ainda ficamos travados Então nós também passamos Por uma mudança muito grande Nós vimos a internet nascer E se espalhar pelo Brasil No contexto brasileiro Mas a gente não soube lidar com ela Tanto que a internet começou a fortalecer Desde 2014 Depois de 2014 Mais da metade da população brasileira Passou a ter acesso à internet em casa E hoje muito mais Que por cento da população tem Então nós temos esse probleminha Nossa geração A minha geração Pessoas que eu conheço Que convivem comigo Que E eu mesmo tenho dificuldade De conversar com pessoas da minha idade E eu converso com gente Muito mais velha Tanto que a média do meu canal É 25 A 45 quantidade Isso soma 60% do público Do meu canal Pouca porcentagem Dos 14 aos 25 E menos ainda Dos 45 aos 50 Por quê? Essa geração de 45 aos 50 Tem dificuldade de mexer na internet A geração mais jovem Não está habituada Ao assunto que eu trato Mas a galera dos 25 aos 45 É aquela galera que está Engajada no estudo E por aí vai Então um abraço a todos vocês Dessa fase de idade Mas você vai ter Aquela galera que não vai conseguir amadurecer É isso que eu quero dizer Então Tem muito jovem de 30 A 45 De idade Que são Bem mais maduros Que muito velhos Isso porque a vida permite Cheguei onde eu queria dizer E o que acontece Então Uma pessoa Nos seus 30 anos de idade Ela está no auge da vida Assim como qualquer esportista O auge do esportista Não é os 25 anos de idade O auge do esportista É 27 28 29 31 31 anos de idade Depois disso Ele só consegue manter Aquilo que ele conquistou E aí nos 35 Ele tem que aposentar Ele pode até tentar 36 Mas ele já não tem mais o pique Que ele tinha quando ele tinha 28 Ele não era um experiente igual Ele tinha 20 Mas ele já é Ele já Com os 28 29 30 Ele já tem experiência suficiente E força suficiente Para não ser pego na corrida Então Esse é o auge Então uma pessoa Com 30 anos de idade Uma pessoa Acho que com 30 anos de idade Ela já tem essa experiência E ela é capaz De dialogar com alguém Que tem 50 Ela é capaz De dialogar com alguém Que tem 40 Isso é real Isso é real Uma pessoa de 30 anos de idade Ela é levada mais a sério Do que uma pessoa Com 20 anos de idade O mercado financeiro Vê dessa forma O mercado financeiro Vê dessa forma Entende? O tratamento Das pessoas É dessa forma Entendeu? Então assim É natural Então assim Os 45 Uma pessoa de 30 A 45 anos de idade Acho que de 35 anos de idade Para cima Até os 45 Nessa faixa de idade Já é uma pessoa Bem vivida E é uma pessoa Que você tem que sentar E bater um papo Sobre qualquer assunto Você fala Por que Adolfo? Porque eu convivo Com o pedreiro E a maior parte Dos pedreiros São mais velhos Do que eu É raro As vezes Que eu trabalho Com alguém Muito mais novo Do que eu Mais novo Do que eu Ou na mesma faixa etária Que eu É raro Eu trabalho sempre Com pessoas mais velhas E que Cometem hinos de criança Muitas vezes Cometem hinos de criança Nas suas vidas pessoais Mas eu não vou comentar isso Porque não é o foco do vídeo Então é natural Que uma pessoa De 30 A 45 anos de idade Consiga conversar Consiga ter uma maturidade Maior Muito maior Do que com uma pessoa Mais velha Porque ser velho Necessariamente Não quer dizer maturidade Tem pessoas Que nunca aprenderam Na vida Assim como Parte da minha geração Que não amadureceu Não saiu de casa Não tem um emprego Não tem uma renda fixa Entendeu? Não se casou Não fez porca nenhum Só fez um estudinho de inglês Porque a minha geração Foi bombardeada Vocês tem que estudar Vocês tem que estudar Vocês tem que estudar Mas tem que estudar o que, cara? Eu já estou na minha segunda Estou terminando Minha segunda faculdade Terminando minha segunda faculdade Em dezembro Não estou trabalhando Na área ainda Né Modo de dizer, né A minha renda A maior parte da minha renda Não vem da área Que eu me formei Que é história Que eu estou me formando em história E teologia Então o que me adiantou Estudar duas faculdades Se eu continuo trabalhando De pedreiro Então estudar Não resolve Para todo mundo Né Mas isso foi uma coisa Inculcada na minha geração Pela geração Que não tinha estudado Entendeu? E aí Eu vou para uma terceira faculdade Bicho Vou para uma terceira faculdade Mas Enfim Eu acredito que uma pessoa De 30, 45 anos Ela está Ela está Num ponto Em que ela consegue Dialogar com qualquer pessoa Desde o mais jovem Até o mais velho Entendeu? Agora Uma pessoa velha Cabelo branco Necessariamente Não quer dizer Ela é vivida o suficiente Ou quer amadurecer o suficiente Então é normal Então tem muito velho Que parece mais criança Por quê? Porque ele Pensa comigo Volta 10 anos atrás 10 anos atrás Não Volta 20 anos atrás Em 2000 Esse cara Mais velho De 50 anos de idade Ele estava com 30 anos Em 2000 Você começou a ter O surto de lan house De internet Mas ele não pôde acompanhar Porque ele tinha Que trabalhar Normalmente tinha que trabalhar E na década de 2000 Começou-se esse Não vou dizer que começou-se Mas eu percebo que O culto à juventude Ela é muito grande Ela é muito grande E aí meu amigo Essa pessoa vive Na imersa da idolatria À juventude E aí Eu estou assim Está bem tosca a conversa aqui Mas já é Passa para a próxima Qual então seria a idade adequada Para alguém que entre no acionato? 20, 25, 30 ou 35 anos? Olha, Sérgio Eu acho que De maneira geral Cara Para pensar Vamos pensar em colocar um líder Eu acho que A escolha é local Isso eu já vou comentar Nos comentários Acima Tá? Tem uns comentários acima aqui Que temos que trabalhar Mas eu Eu acho que De maneira geral Para pensar em colocar alguém Num cargo de De ancionato 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 Presbiterato Vamos escolher esse cara Para ser presbítero Vamos escolher esse cara Para ser ancião Da nossa igreja Mano No mínimo No mínimo 35 anos de idade No mínimo Talvez 40 40 você vai diminuir muito A A força ativa E tal Mas 35 No mínimo Aí eu concordo Aí você colocou Esticulou algumas idades Mas eu acho que No mínimo Já forçando a barra 35 Aí você fala Por que Adoro? Porque você coloca Muita gente jovem Na liderança da igreja Eles tem muita Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Vamos fazer aquilo Chega na hora de fazer Não faz porcaria nenhuma Porcaria nenhuma Isso eu aprendi Vendo em reunião Isso eu aprendi Ouvindo Ouvindo uma pessoa Bem mais velha que eu Observando Chegava na Na votação da igreja Porque a igreja Que eu frequento É a igreja de 27º dia Ela é muito democrática Ela escolhe ser ancião Todo ano Todo ano você tem Que ser votado Para o ancião Senão você não é votado E claro Você tem outros cargos Que permitem você Dialogar e conversar Não é só o ancião Que decide tudo Os anciões O corpo dos anciões E aí chegava Aquele bando de jovens Eu já vi isso Umas 4, 5 vezes Chegava Não, nós vamos fazer isso Nós vamos fazer aquilo Nós vamos fazer tal, 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 tal Dava o ano Que a pessoa foi eleita Ela era eleita No ano anterior Dava o dia 1º de janeiro Do ano seguinte Que ela poderia fazer tudo Passava o ano inteiro Ela não fazia nada É, mas você não ia fazer isso Não ia contactar Não sei quem Não ia fazer aqui Entendeu? Mas por quê? Porque é jovem Eu acho que tudo Que é velho é ruim Acho que tudo Que é velho é ruim Então Essas coisas Eu vi e falo Não dá Então Um cara muito jovem E fora E fora, cara Aquela questão Do culto É a idolatria Porque a idolatria É a juventude Não Porque nós temos Que modernizar o culto Porque é isso Porque é aquilo Meu, eu gosto De ouvir meu rock Eu gosto de ouvir Meu Charlie Brown Jr Eu gosto de ouvir Elis Regina Eu gosto de ouvir Um somzinho assim Ah, mano Acho que rock e roll Não cabe dentro da igreja Não porque não seja louvor Não Não porque não seja louvor Mas o louvor É uma música Que tem que levar você A contemplação do sagrado O louvor Tem que levar você A contemplar o sagrado Então, pra mim Uma música do Inário Me eleva Me prepara espiritualmente Tô dizendo Minha experiência Muito mais Do que ouvir uma música Num tom de rock Porque o rock Ele me anima Não tô dizendo Que o culto Tem que ser múrco Estático Isso não Não tô dizendo Eu tô dizendo Então Existe aquela ideia Não, vamos abandonar o Inário Vamos pegar Colocar as músicas Jovem Da igreja animada Não muda nada, cara O povo não lê mais A Bíblia Por causa disso E você ainda Quebra Você tira ainda Aquilo que te eleva Para o sagrado Sabe Te eleva Para o sagrado Então O jovem Ele tem esse problema Tudo que é velho É ruim A falta de inexperiência Gera isso Tem até uma Uma piada O duro de você assistir A grande família É que quando você Começa a envelhecer Você Começa a olhar Para o pai Aquele cara lá Que era o pai O paizão O patriarca Da grande família Você para de Você para de achar ruim Das coisas que ele falava E passa a concordar com ele Quando você assiste Quando você é jovem Você assistiu O paizão lá da grande família Você fala Nossa, que cara chato Mas aí você vai ganhando Idade e você começa A concordar com ele E aí você percebe Que você ficou velho Entendeu? Então é mais ou menos Essas coisas Então eu acho que No mínimo No mínimo Uns 35 anos de idade Porque a pessoa Ela já tem uma experiência De vida Espera-se Espera-se Ter uma idade Um tempo de vida E E que E que ela já Tem que tomar decisões Mais complicadas Tem que tomar decisões Porque essa pessoa Já tem um certo tempo De casamento Né? Existem pessoas Que não casaram Demoraram um pouco Mas uma pessoa Com 35 anos de idade Normalmente Ela já foi casada Ela é casada Né? E E Cara O casamento É uma escola Que Que Velho Ele te ensina a paciência Te ensina a paciência Uma pessoa casada Ela tem uma mentalidade Diferente De uma pessoa não casada Entendeu? Completamente Diferente Uma pessoa Que já é pai Um cara Com 35 anos de idade Naturalmente Normalmente Já é pai Entendeu? Normalmente Já é pai Então Já é mais estabilizado Já aprendeu mais Sobre a questão de liderança Porque no trabalho Vai exigir dele isso Mesmo que ele não seja líder No trabalho dele Mas Um cara com 35 anos de idade Ele já aprendeu A A se colocar no lugar dele A colocar as pessoas Num lugares dela Então Eu acho que no mínimo 35 No mínimo 35 Assim Força na barra De maneira geral De maneira geral Assim Uma linha Acho que no mínimo 35 Beleza Tá Tá O Carlos César Falou que o tema é interessante Roberto Lima Creio que como O NT Não é institucionalidade mínima Deve considerar Maturidade pessoal espiritual Do candidato Eu vou Eu vou comentar Bastante isso aí Roberto Também concordo Mas Ancionato É o Presbitério É Presbitério e Ancionato É a mesma coisa Presbitério e Ancionato É a mesma coisa Mas Meu irmão É assim Deixa eu explicar Para você Ancionato É pessoas Mais velhas Os mais velhos Ok Mas eu já explico Para você isso O comentário chave Que eu acho bem interessante É aqui Daniel Moreira Cara Sou o primeiro ancião Da minha igreja Desde meus 18 anos Hoje tenho 23 Sou jovem Mas a minha igreja Me respeita Acima de tudo E reconhece Minha autoridade Na liderança Entendo perfeitamente Seu ponto de vista Mas para toda regra Existe exceção E o manual da igreja Não estabelece Cidade mínima Para tal função Mas cara É que você está falando Primeiro ponto Daniel Moreira Pelo que eu entendi Você é um adventista Sétimo dia Tá Você falou Manual da igreja Não sei Manual da igreja Adventista não estabelece Idade mínima Mas acontece o seguinte Ou é Falou primeiro senão Se é primeiro senão Essa é uma expressão Muito utilizada No meio adventista Também Então vou Vou basear Que você seja um adventista Acontece o seguinte A igreja adventista Ela é uma igreja democrática Como eu já afirmo É uma igreja democrática Você pode não gostar dela Você pode falar Que ela é herética Foda-se Eu não estou nem aí Para a sua opinião Tá Mas só ouve Só ouve o que eu estou dizendo Mas se você for lá Falar assim Não Hoje eu quero participar De uma comissão Eu sou assembleia Eu quero participar De uma Quando é que vocês vão fazer A comissão de votação Para escolher os líderes Eu posso participar Ou é só a igreja local Pede para participar Para você ver Chega A igreja inteira Num momento Que está todo mundo reunido Levanta os nomes Para uma comissão menor Essa comissão menor Vai votar os nomes Que vão ser Que vão escolher A liderança A próxima liderança Da igreja Então a igreja adventista Do sétimo dia Ela é uma igreja Muito democrática Nós crescemos Num contexto democrático É um pouco diferente Do período neotestamentário Do período lá Do impero romano Ou na palestina Naquela cultura oriental Em que os velhos As pessoas mais velhas É que tinham a primazia Nas decisões Por isso que é chamado De ancionato Por isso que é chamado De presbiterato Entendeu? Porque as pessoas mais velhas Tomavam a posição política Tomavam Moldavam a opinião política Os anciões tomavam Por quê? Porque eram cidades pequenas Eram aldeias Então sempre os mais velhos É que tinham a prioridade política Na decisão política Poderia ter alguém Algum jovem Poderia Mas sempre eram eles Que estavam dialogando Ou com os representantes Romanos Ou isso Sempre eram os mais velhos Como eu já disse Os anciões Era como se fosse A câmara dos vereadores E a igreja Ela se organizava Dessa forma Naquele período Ela se organizava Dessa forma Pode prestar atenção Se você nunca prestar atenção Preste atenção Agora vamos Para o nosso século Nosso século Século XXI No século XXI Você tem uma ênfase Muito grande A democracia No nosso contexto A democracia Então tudo se vota Vá na igreja adventista Que ela nasceu Num contexto republicano A igreja adventista Ela nasce nos Estados Unidos Você vai ver Que tudo lá É votado Tudo é votado Você que assiste esse vídeo É votado É votado Então o que acontece Nessa votação Se uma igreja tem mais jovens Do que mais pessoas Mais velhas É natural Que você tenha Uma liderança De pessoas mais jovens Então isso vai ser votado Democraticamente Beleza E assim vai Tem outras igrejas Que já tem Um sistema diferente Tem um grupo De anciões ali Eles se mantêm E por aí vai Então O que eu queria enfatizar É isso Você tem uma Uma ênfase democrática O que acontece Daniel Moreira No contexto Da sua igreja Ou no seu caso Talvez Você nasceu na igreja Se destacou E a igreja Que você frequenta A igreja local Que você frequenta Votou em você Como ancião E você se destacou nisso E desde então Você ocupa o cargo Todos os anos Você é votado nisso Ok Então Mas você é um caso A parte Você é um caso A parte Toda regra Existe exceção Na verdade Na questão De liderança A igreja A bíblia Ela é mais clara Mais aberta Como eu já tenho falado Sobre pastoras Em vídeos Que eu gravei Sobre pastoras Ou até na questão De ordenação De pastoras Cada igreja Ela se organiza De como ela acha melhor Então Por exemplo No seu caso Você se tornou um jovem Porque a igreja Voltou nisso Beleza Legal cara Ou bom pra você Mas não é uma coisa Que ocorre Em todas as igrejas Agora Já aconteceu De entrar em igrejas De estar em igrejas Que ficaram falando O seguinte Porque nós temos Que colocar uma liderança Jovem Porque nós temos Que colocar os jovens Porque eles tem força Porque os jovens tem isso Porque tem aquilo Aquela idolatria É juventude Pessoas com 35 anos De idade 40 anos de idade Mães Muita mãe Dando pitaco Falando Já vi em escola sabatina Nossa igreja Foi fundada Por pessoas jovens Hélio Mard Tinha 17 anos de idade O Guilherme Miller Tinha Tiago Arte Tinha 18 Não sei quem Tinha tantos anos Aí eu comecei E falei assim Tá bom então Aí você pega Tiago Arte Ele já Ocupava Cargo de liderança Ele já tinha Grau de pastor Ele já era estudado Com essa idade Você pega J.N. Andrews J.N. Andrews Com essa idade Ele já tinha estudado Todo o Novo Testamento Já sabia Muita coisa Muitos versículos Vivos de Cor Ele lia A Bíblia Em vários idiomas E ele estudava Grego e Hebraico Desde pequeno Você pega Uriah Smith Uriah Smith Foi o cara Que escreveu O primeiro compêndio Da igreja Acerca de profecia Acho que Um dos primeiros livros Sobre profecia Um dos caras Que mais estudavam A profecia Na igreja Foi Uriah Smith Não é porque O cara era jovem É porque os caras Estudavam muito Agora pergunto Quantos dos nossos jovens Que você está falando Que tem que ser elevados Já leram O Novo Testamento De capa a capa Conhecem 100 versículos Bíblicos de cabeça A pessoa Ficou que é É É fácil falar Que os jovens Têm que tomar A liderança É fácil É muito bonito Mas Eles tem que ter Conteúdo Você fala A mão fala Ah, a Elion White Tinha 17 anos de idade Tiago White Tinha 18 Ah, beleza Eu tô aqui só Quando a igreja Foi fundada Tinha lá seus 20 e poucos anos Mas olha Olha pelo que eles passaram Aí você pega O estudo que eles faziam O tempo de dedicação Estudo bíblico Que eles faziam Os nossos jovens Não tem isso E aí vai querer Colocar um Zé Ruela Lá pra ser líder Da igreja Achar que ele é Capacitado Pra seguir em alguma coisa Pelo amor de Deus Então eu acho Que a gente tem que Parar com essa Idolatria Juventude E achar que os jovens Têm que tomar frente Não, meu irmão Não Quem é líder Naturalmente Quem é líder Naturalmente Vai se destacar Você não precisa Colocar ele lá Por quê? Nós jovens Nós jovens O jovem Ele tem que lutar Pelo espaço dele E ele vai mostrar Esse espaço dele Com os anos Com os anos Digamos que o cara Dos 20 anos de idade Até os 25 26 anos de idade Ele tem que provar O espaço dele O espaço dele é onde? Profissionalmente Dentro da igreja Ele tem que provar Ele tem que provar Ah, você está sendo muito assim Não, não, não Ele tem que provar Ele tem que provar O espaço dele E aí, mano A partir daí Pá Ô Esse cara aqui é brilhante Esse cara aqui é diferente Vamos Vamos dar uma chance Para ele Vamos dar uma chance Para ele E aí ele começa A destacar No caso do Daniel Moreira Ele Concediu esse espaço Desde os 18 anos Mas talvez você tenha sido Crescido na igreja Que é uma coisa Que também Ajuda Conta muito Porque o cara Nasceu na igreja O cara conhece O sistema Conhece o sistema Do andamento local O cara está ali Desde que era um leque Isso aí Também conta Porque, por exemplo Um cara que nasceu na igreja É diferente de mim Que Cheguei na igreja Já duplo Eu cheguei na igreja Com 19 anos de idade Você frequentar a igreja Em 10 No final de 2010 Fui batizado em 13 de fevereiro de 2011 Então A minha A diferença A experiência minha Dentro da igreja É diferente do carinha lá De 16 anos de idade Que nasceu na igreja Que já era líder Do som lá Pô, não vai colocar eu Porque eu sou mais velho Do que ele lá Que já nasceu na igreja Que já entende todo o sistema Entendeu? É isso Então Existe a questão do contexto Né O Daniel Existe a questão do contexto Seu contexto talvez Não permitiu isso E pô Tomara que você seja um bom líder Tomara Mas particularmente Não é uma coisa Que é pra geral Não é uma coisa pra geral Não é Entendeu? Não é Simples assim Tá? E aí Eu acho que eu já acabo Respondendo também Aqui o Roberto Lima Acho que eu já acabei respondendo Creio que o ENT Não estipulidade mínima Ele não estipula uma idade mínima Só que A Considerar a maturidade pessoal E espiritual do candidato Ele não estipula uma idade mínima Mas a organização da igreja Ela é local No caso do século XXI A escolha da liderança Ela é democrática Então se uma igreja Tem mais pessoas velhas É claro que mais pessoas velhas Não estão na liderança Se uma igreja é formada Com um grupo mais jovem Quando eu digo Mais jovem Pessoas entre 20 e 30 anos de idade E é natural que você tenha mais líderes Com essa faixa de idade É completamente natural Um outro ponto que deve se observar Por exemplo É igrejas que eram engessadas Elas perceberam Que dava pra fazer Um negócio menos engessado E aí surge a questão de células Os pentecostais cresceram muito Usando esse sistema de células Quem é que comanda a célula Quem é que comanda a célula? É um ancião ordenado Lá 20 anos da igreja Frequentando aquela igrejinha Lá 10 anos? Não A célula Uma pessoa comum Qualquer pessoa pode abrir A pessoa abria E trazia o culto pra dentro da casa dela E aí meu amigo Chegava vizinho Chegava isso Chegava amigo E pá E a igreja crescia Quem é que liderava? Às vezes a própria pessoa Dona da casa Às vezes uma pessoa Mais jovem Mas por causa disso Ela se torna anciã? Não Mas ela se torna um líder de célula Que é diferente de ancião Que é diferente De uma decisão De igreja Então você Fazer outras funções Não exige que você seja ancião Você pode ter um jovem líder Na sua igreja? Pode Mas ele não precisa ser necessariamente ancião Você pode ter um jovem líder Da escola sabatina? Pode Mas ele necessariamente não precisa ser ancião Você pode ter um jovem líder Do trabalho missionário? Pode Do evangelismo? Pode Mas ele não precisa ser ancião Não precisa ele ter o cargo de ancião Pra isso Por exemplo Alguém pode me escolher pra líder de escola sabatina? Por exemplo E eu não preciso ser ancião pra isso Ou eu preciso ter o cargo de ancião Pra ser o líder da escola sabatina Naquele ano Tá entendendo? Eu acredito que a liderança Existem muitos cargos de liderança Que um jovem pode ocupar Sem ter ligação nenhuma Com o acionato Porque o que é um acionato? Pessoas mais velhas Pessoas mais maduras Pessoas vivas Cabelos brancos Tomando a decisão E nesse acionato, claro Na maioria das igrejas Compostas só por homens Mas nesse acionato Você pode incluir também As esposas Desses homens E até mulheres Que estão na igreja Que conhecem Então O grupo de anciãos É anciãs O grupo de anciãos É anciãs Né? Pronto E você pode ter jovens Eu não tô dizendo Que o jovem Não deve ter liderança Não deve ter Não Eu só acho Que não há necessidade De colocar Termo ancião jovem Que é altamente contraditório Entendeu? Eu acho que é isso Eu acho que é isso E aí eu acabo Eu acho que eu acabei Respondendo tudo aqui Né? E por aí vai Então tem pessoas Que vão amadurecer Com o tempo Tem pessoas que vão Amadurecer com o tempo Tem pessoas que talvez Já cheguem maduras Ou amadureçam mais rápido Do que as outras Talvez você tenha um jovem Com 30 anos de idade Que seja mais capaz Do que um cara com 50 Ou com 40 Beleza Mas veja que a faixa de idade É a mesma 30 e 40 anos A diferença de experiência É 10 anos a mais Conta muito Em alguns aspectos Mas Na força de trabalho É minimamente A diferença vai ser pouca Hoje eu converso com pessoas Eu lido com pessoas mais velhas Sempre lidei com pessoas mais velhas Por causa da profissão civil Eu lido com pessoas mais velhas E meu Os caras olham pra mim E conversam de boa Eu falo Se fosse no tempo de escola Você ia perseguir eu O cara 4, 5 anos mais velho que eu Até fez Falar Rapaz Se fosse no tempo de escola Você ia perseguir eu Você ia chamar o de quinta série E os caras riam E é isso Né? Os caras riam E é isso É isso No tempo da escola Os caras riam Mordor a gente Porque a diferença de idade Era grande Na escola Quando você entra no mercado de trabalho Essa diferença de 10 anos Divina bastante Você cresce muito dos 20 aos 30 Mas dos 30 aos 40 Ela É uma faixa etária muito boa Pra quem trabalha Claro que Pessoas depois dos 40 anos de idade Começam a ter dificuldade Até os 45 conseguem ir de boa Mas depois dos 45 anos de idade Começam a se escolher As pessoas mais jovens E como a igreja Não é um sistema de mercado de trabalho A igreja Quanto mais tempo você tem Mais maduro você é Tecnicamente Mais experiência de vida você tem Pra aconselhar o mais jovem Você acaba Garilhando Entrando No No hall dos anciões É claro que eu já encontrei Com muito velho também Que não sabia porra nenhuma de vida Cara Você ia perguntar alguma coisa O cara não sabia nada Você ia perguntar de história O cara não sabia de nada Você está 50 anos na face da terra Não está ocupando Ocupando a terra à toa Não aprendeu nada Não evangelizou quase ninguém Não conhece as coisas Só pelo amor de Deus Um cara de 50 anos de idade Não pode ser a mesma coisa Que um moleque de 20 Não pode ter o mesmo conhecimento Um cara com 50 anos de idade Tem que ter experiência de vida Com muito mais conhecimento Espera-se O Adolfo de hoje Tem bem mais conhecimento Que o Adolfo de 10 anos atrás Por quê? Porque a vida é assim E eu acho que é isso aí Respondi Eu não costumo fazer vídeos tão longos Nem vou editar isso Mas é isso aí Se você assistiu esse vídeo até agora Um abraço Deus abençoe você Fique com Deus Muito obrigado Caso quiser estudar grego Na descrição do vídeo Você encontra o meu zap Na descrição do vídeo Você encontra o Baixão de Antologia E aí